Se você falar da cisterna lá, a gente passou a foto em foto. O que foi encontrado aí? Os três corpos. Tiago, Cláudia e Ana Beatriz. Essas três pessoas foram esfaqueadas. O Tiago, o esposo da Elisamar. Filho do Marcos Antônio. A Cláudia, a outra mulher do Marcos Antônio. A ex-mulher, né? Isso. E a outra filha, meia-irmã do Tiago, a Ana Beatriz, de 19 anos. Que era gamer, né? Isso. Ela era da torcida de CBLOL. Sim. 19 anos. A gente vê aqui, misturada com cal, ela foi usada justamente para esconder o corpo ali embaixo. Tanto que quando os cães do Corpo de Bombeiros chegam ali na região, eles têm dificuldade para identificar. Porque não é comum utilizar cal, por exemplo, nessa tentativa de esconder corpos. Tanto que o Corpo de Bombeiros levou parte dessa terra para treinar os cães agora para outras situações. E é tanto no corpo do Marcos Antônio, não passa o cheiro. Ele esconde o cheiro. Ele dificulta ali no processo de decomposição e também nessa questão do odor. Na verdade, acelera o estado de decomposição. Isso, ele corrói um pouco, ele desidrata o corpo mais. Tanto que a Ana Beatriz, pela localização do... Até perguntei isso para os peritos, porque os corpos são rapidamente identificados, os dois primeiros. Da Cláudia e do Tiago e fica faltando confirmar o da Ana Beatriz, que demorou cerca de 24 horas. E eu perguntei para a Perita, por que demorou tanto? Ela morreu primeiro? Não, todos morreram ali, não na mesma hora, na mesma janela. Mandaram fazer filas. São detalhes pesadíssimos. Como que a gente ficou chocado, realmente, com os detalhes. Todo mundo ali vendado, com as mãos amarradas. E cada um é esfaqueado e jogado dentro dessa vala. Foi aonde que foi o... No pescoço. No pescoço. Na parte de... Aqui, na frente. Na frente, sim. O degolado, eu estava até conversando com o perito, são dois termos que a gente confunde. Quando você fala degolado, é pela gola, por trás. Eles foram, agora eu esqueci o nome da palavra. É deglutinado. Acho que é alguma coisa assim. Vou pesquisar aqui, mas o deglutinado, se for essa palavra certa... Pela frente. É pela frente. Teve um que, se eu não me engano, foi pela parte de trás. Mas aí, eu tirei essa dúvida com a perita. Por que demorou para identificar o corpo da Ana Beatriz? Demorou, entre aspas, porque demorou 24 horas, muito rápido, comparado com outras perícias de outros estados do país. Ela explicou que cada corpo decompõe de uma forma diferente. Então, assim, o dela foi mais rápido. Então, por isso que houve essa demora para identificar o corpo dela. E só foi possível por conta do DNA. Eles já tinham ali o DNA do Marcos Antônio, então eles cruzaram as informações. Confirmaram que o corpo era da Cláudia. Então, Cláudia era mãe de Ana Beatriz, confrontaram os DNAs e aí comprovou que o corpo era da Ana Beatriz. Então, isso foi numa quinta. E aí, vamos lá.